Olá, amigos do meu canal no YouTube! Antes do vídeo de hoje, eu queria dizer que eu tenho um canal sobre inglês. Se você tem um nível intermediário ou avançado de inglês, você vai curtir. Eu gravo vídeos sobre o que eu vou aprendendo quando estudo inglês e também de algumas conversas que eu tenho com falantes nativos do idioma. Esse é um novo projeto que eu adoro e estou te convidando a conhecer. O conteúdo até agora é 100% em inglês. Se tiver curiosidade, confira. O link está na descrição. Agora, vamos lá! Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 7.980 por 12. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. 7 é menor que 12, eu ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 79. Como 79 é maior do que 12, eu já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 79 sem passar? Veja que 7 vezes 12 é 84 que passa. Então, o número procurado para começar é o 6. 6 é o primeiro algarismo do quociente. 6 vezes 12 é 72. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 79 menos 72 é igual a 7. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8 bem aqui. Formou-se o número 78 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 78 sem passar? Veja que 7 vezes 12 é 84 que passa. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 é 72. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 78 menos 72 é igual a 6. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se agora o número 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 60 sem passar? Professor, pode dar igual a 60? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Beleza? Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 12 é igual a 60. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 60 menos 60 é igual a 0. Como não temos algarismos visíveis para baixar e como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que na divisão de 7.980 por 12, o quociente inteiro é 665. Eu vou anotar bem aqui e o resto é 0. Como o resto foi 0, podemos dizer que 7.980 é divisível por 12, porque o quociente inteiro é também o quociente exato da divisão. Se você quiser dividir 7.980 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola receberá 665 livros e não haverá sobra. Podemos utilizar a forma de fração para fazer referência ao quociente exato de uma divisão. Então, 7.980 dividido por 12 é exatamente igual a 665. Já que o resto da divisão foi 0, podemos dizer que 7.980 é um múltiplo de 12. Ele é 665 vezes 12. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.